Também houve o vazamento de combustível ali da pampa Então para se evitar uma faísca ali no princípio do incêndio Os bombeiros nesse momento vão molhando Para que se evite uma faísca no momento de carregar o veículo então no caminhão lixo Vitor Souza para o canal CNT, canal Notícias de Teutônio Um grave acidente aconteceu há pouco aqui no trevo da Fazenda Vila Nova Envolvendo dois veículos, Meriva e uma Pampa Polícia Rodoviária Federal no local, resgate dos bombeiros militares de Estrela Também os bombeiros voluntários de Teutônio no local O veículo aí, a Pampa vazou o combustível Os bombeiros já se preparam para fazer a limpeza A Pampa atingida em cheio aí na lateral O acidente ocorreu então aqui no trevo de acesso A cidade de Teutônia Aqui na Fazenda Vila Nova Vamos captar mais informações logo aí com o PRF que está fazendo atendimento no local Também houve o vazamento de combustível ali da Pampa Então para se evitar uma faísca ali no princípio do incêndio Os bombeiros nesse momento vão molhando Para que se evite uma faísca no momento de carregar o veículo então O caminhão lixo Bombeiros então Voluntários de Teutônia, militares de Estrela Estão realizando então agora a limpeza Aqui do trevo de acesso A cidade de Teutônia Aqui na BR-386 Fazenda Vila Nova Do veículo Meriva Parece que o condutor e passageiro Nada a sofrer Estão ali na lateral, próximo ao veículo Inicialmente Recebemos informação de um óbito Através aí das redes sociais O pessoal comentando A possibilidade de um óbito Mas isso não foi confirmado Não conversamos ainda com os policiais da Polícia Rodoviária Federal Para eu queira essa informação A possibilidade de um óbito Bombeiros militares estão avaliando ali Se vai ser preciso colocar mais algum material Já que tem bastante óleo aqui na pista Eles estão analisando agora Para ver se somente a lavagem vai ser suficiente Para que se evite De um outro acidente acontecer Em função do óleo derramado na pista Então eles estão fazendo esse trabalho agora De avaliação da pista Para ver se pode ser liberado Se tem que se utilizar mais Outro produto Serragem Alguma coisa do tipo Para que a pista fique Novamente em condições de uso Sem oferecer risco aos usuários de trânsito Inscreva-se agora em nosso canal E compartilhe nosso conteúdo Pois talvez os seus amigos Irão gostar de ver isto CNT Canal Notícias de Teutônia Ano 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 Obrigado.